o salve salve galeria último dia de janeiro fevereiro março abril né o último dia de maio é hoje é 31 né galera aqui já são olhos só o forte sabe que horas que agora agora são 8 e 20 da noite o sol tá o apino é que entardece bem só tem época aí que o sol é 10 horas da noite ainda é dia viu estamos aqui na uma cidadezinha rural chamada bercher a área rural eu já fiz um vídeo aí falando um pouco quando vim ali tem um círculo lá na frente lá olha só parece né aqui a área de plantação área de colônia aí ó só não tem feijão aqui pessoal não planta feijão não que não tem hábito de comer feijão é um circão eu não sei para que que é circo ali se é exposição de maquinário é circo de brincar mesmo virar para cá água do meu para-brisa acabou não dá para fazer limpar olha o circo aí ó espero que não tem animais preso aí né mas eu acho que não tem porque aqui é proibido viu legal circo o pessoal ainda tem algumas pessoas vindo de da cidade para essa área aí área de campo área de plantação fazenda lugar onde estrada rural isso aqui aqui é muito difícil você tem que rodar em estrada de barro aqui viu alguns caminhos sim muito pouco né mas é a maioria tudo assim estradinha de asfalto aí essas estradas de rurais aí e lá para vocês verem ó isso é bom né para escoar a plantação imaginou se no brasil fosse tudo assim né as áreas rural para você escoar o milho a soja o caminhão vem do ladinho não tem não tem perigo de ficar atolado e aqui pelo que eu andei agora nesse lugar aí a maioria tudo asfaltado essas estradas rurais aí é alguns caminhos onde passa trator do meio mesmo da roça que é estrada de chão mas essas estrada que dão acesso aí as casas aí é do das pessoas dos fazendeiros são estrada asfaltada como vocês podem ver aí não sei se eles plantam arroz por aqui mas acho que não arroz não arroz não planta não vem só da da de fora aqui não planta arroz não sonho o arroz é plantado mais no sul da França que é um arroz também bastante prejuízo é dizer o nobre né o arroz bem 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 qualificado na região de lacamarca sul da França aquela parte lá para e ir para perto da Itália né no par da Itália senão o arroz a maioria vem de outros países aí da Índia vindo aqueles países lá do Paquistão o arroz do Paquistão é muito bom gente é um arroz olha nobre mesmo considerado um arroz top de linha e da Índia também olha lá os fechos de linha gente o que eu vejo na Suíça assim que eu fico admirado é não se desperdiça praticamente nada você não vê desperdício de coisas no Brasil é se desperdiça muita coisa sabe é muita fruta verdura se desperdiça demais é e aqui não é que você não acha um parafuso perdido na rua você não acha uma é nada tudo é muito bem organizado você não vê qualquer desperdício que nem tem no Brasil é tudo é tem seus seus lugares certos para descartar é a pilha de rádio a o telefone velho e tem que ser é cumprido é lei se cumpre é você não pode jogar uma lâmpada de um vidro em qualquer lugar uma lata de alumínio você pode ver vocês não vê isso aqui é raramente você vê aí em balada de noite nos públicos alguma coisa na janela aí pessoal deixa ali mas é rapidamente já é eliminado pela equipe de que faz a limpeza desses lugares né porque se tratando de ser humano né tudo é possível mas é muito organizado quase não tem desperdício de nada tudo é muito muito aproveitado se aproveita tudo você não vê pneu jogar na velha da estrada pode ver se não vê resto de para-choque de carro de caminhão é carro queimado do lado das de pista é outra coisa também que é interessante se dá carro velho não roda aqui não se pode rodar com carro velho se você tiver com passando com o carro tiver fazendo um barulho meio estranho a polícia para você ali e você já tem que dar um jeito ver o que tá acontecendo aqui todo carro ele tem que fazer uma tal de expertise ele se eu não me engano é dois anos ou é por ano dois anos que ele dura você paga para ir lá fazer uma expertise o que é essa expertise essa expertise nada mais é que uma uma perícia no seu veículo na parte de suspensão parte de freio parte de esse não tem vazamento de óleo ver se está funcionando tudo a parte elétrica limpador luzes então é feito essa expertise eles vêm por baixo martelando o carro todinho para ver se não tem corrosão na lataria que aqui também tem muito sal né quando passa o sal da neve então tem essa corrosão às vezes que pode e não pode ter e outra coisa se o carro tiver corruído aí meu filho pode dar um jeito desaparecer com ele porque ninguém quer carro corruído não e ninguém arruma não né que nem no brasil que você leva lá no no tadeu cavale lá e faz o a lataria pendurou leva lá no negão lá no no chupeta lá tô falando desse pessoal aí gente que é são os amigos que eu conheço que mexe com isso lá na região de campo magro onde eu morava em curitiba para o paraná então não tem esses é concerto lataria pintura funilaria essas coisas aí e raramente você acha aí nessas é oficinas como disse as garagem né mas eles na maioria das vezes eles trocam a peça inteira e pronto mas ficar lixando e maçando ali não faz isso não viu é o carro então passa por essa expertise então quando você tá comprando um carro você tem que a maioria das pessoas olha para ver você ó foi feito expertise ó tá vencendo a expertise é semana que vem o carro já desvaloriza um monte porque ele pode ter qualquer tipo de problema e você tem que quando for fazer expertise lá o carro não passar na expertise aí das coisas por exemplo você vai ter que pagar uma fortuna lá para poder arrumar a e a lataria ou trocar uma peça tipo uma correia dentada alguma coisa assim daí por isso que a pessoa fica olhando para ver se o carro já foi feito expertise ou não né lembra que eu falei no vídeo se eu tenho um vídeo anterior vocês vão ver aqui não tem negócio que a polícia só na cidade não viu eles anda no interior principalmente no interior é mais fácil você se é pegar uma multa alguma coisa no interior do que na cidade esse ali que vocês viram parado ali é um carro francês cheio de jovens dentro então meio suspeito eles resolveram abordar né então essa expertise se resume nisso é uma inspeção é do veículo e quando tá para vencer a expertise do veículo o veículo desvaloriza para vender e se você por exemplo fez expertise hoje ou amanhã é sinal que o carro tá em bom estado tá em condições de vender então isso valoriza o carro a pessoa dá preferência comprar um carro despertizado e despertizado olha fiz expertise mês passado opa então sinal que ele foi revisado foi pago foi carimbado foi pago tudo para arrumar bom então se você pegar um carro que ele tá despertizado ele praticamente ele dobra o valor ele fica bem mais é triplica quadriplica o valor dele o carro tão despertizado despertizado tem quatro vezes mais valorizado porque porque ele foi visto que a correia dentada tá em ordem os freios estão em ordem a suspensão tá em ordem não tem podre então ele tá super valorizado a foi tanto que quando se vende carro que diz o carro tá despertizado ou tem mais um ano de expertise então sinal que o carro ainda tem um ano que ele pode rodar sem fazer expertise o que acontece se você tá com um problema no carro por exemplo o carro tá com um problema no escapamento problema na suspensão e você for fazer expertise o carro não passar na expertise aí você tá lascado viu aí você só pode vai ter que pagar de novo a expertise vai ter que sanar todo aquele problema vai gastar é caro pra fazer esse conserto muito caro e não compensa então a pessoa se ela tiver um carro e ela tiver vencendo a expertise ela vai vencer mês que vem cara o preço baixa muito muito mesmo porque daí você vai ter que arcar com a expertise do carro você vai ter que chegar e dizer olha é vai pegar o carro venceu você vai ter que ir lá fazer expertise senão você não pode rodar se a polícia chegar e pegar você e você que tá com a expertise vencida o carro vai preso toma carteira pera aí se complica tudo então um carro expertizado ele tem muito valor e o carro quando pode ser um carrão hein se ele tiver vencendo a expertise ali ele cai pra caramba o preço então é um ato de confiança se a pessoa tá com vendendo o carro que já tá tá expertizado a pessoa sabe que vai comprar um carro que carro tá em condições de rodar e se ele vê que vai comprar um carro tá super barato tá sem expertise ele sabe que ele corre o risco de ter que arrumar alguma coisa é trocar freio trocar mostrador a vez tá com o farol queimado limpador não funciona então tem esse detalhe ainda disputa eu vou ter que fazer o carro tá barato é um auto e tal mas a expertise vem nesse mês que vem porque quando chega na tem gente que usa o carro só dentro da expertise chegou tá para vencer expertise ele põe o carro para vender põe o carro para vender e o cara se tiver algum problema ali o cara que se vira e arruma então tem esse detalhe aí só para vocês ter um pouquinho essa curiosidade em que me perguntaram olha o carro caralho ó o gaviãozinho aqui não tem esse gavião aí mas parece uns pitirotráteros olha isso ó funciona mais ou menos assim é carro velho não roda não roda com pneu careca meia vida não existe é pneu novo não tem meio meia boca um tá bom outra mais ou menos da frente tá bom é tudo igual na maioria das pessoas tem quatro quatro penezes dois jogos de pneu para o verão e para o inverno porque no inverno patina o carro tá bom e carro velho e fumaceando batendo fazendo barulho roda roncando escapamento aberto não existe é o carro rebaixado aqui é muito pouco se se vê assim pessoal tem os portugueses que gosta bastante sair e tem outro rebaixa um pouco carro mas tem limitação para isso também é isofilme você só pode pôr na parte traseira e nos vidros traseira e com a transparência dentro do limite nos vidros laterais do motorista e do passageiro e na frente não pode pôr isofilme nem de um nem de nenhum tipo nem transparente bem transparente nada tô falando em dúvida isso aí não tem bem certeza mas me parece que não pode a não ser que tem alguma porcentagem de repente alguém sabe melhor tá pode dizer aí mas é a princípio não pode pôr não não sei que for ali uns setenta por cento que não sei vou deixar meio em dúvida isso aí mas é não se vê carro é isofilmado os vidros da frente e nas laterais da frente gosto de deixar um pouco de dúvida assim porque às vezes tem que falar mas fulano faz então não sei mas a princípio não o carro aqui todo mundo tem carro muito pouca gente não tem carro é barato para se ter um carro aqui apesar que você tem que fazer seguro tem que pagar a expertise que acabei de falar tem essas coisinha que faz isso aqui é uma uma loja vocês viram ali de vender carro chama-se garagista aqui é garagista mas você vê carros para doar tem gente que dá carro na internet tem muitos carros para dar às vezes a pessoa pessoa que tá saindo do país ou tá indo viajar ou comprou outro carro não tem onde deixar aquele carro a pessoa dá uma vez tá com problema por exemplo o carro é tá com problema no no disco de embreagem o cara dá o carro ele não quer mexer não quer ter dor de cabeça com aquilo vai ser mais caro arrumar o disco de embreagem que ele comprar o carro é o carro tá com problema na na bomba de combustível alguma coisa ele dá o carro ou às vezes não tem problema nenhum simplesmente pelo fato que o cara comprou um outro carro e ele aqui lá já tá com a expertise vencendo ou ele vende muito barato ou acaba doando existe muitos sites aqui da internet no facebook chama-se adonir que é a doação pessoas dão sofá do armário do coisas boas coisas que extremamente boas eu mesmo já peguei lá uns vasos de flor para plantar verdura algumas coisas pessoas dão televisão computador hoje mesmo tá vendo lá playstation 3 playstation 2 pessoas estão dando bolsas calçados jaquetas é carro bicicleta quando não doam vendem com preço simbólicos muito barato sabe não tem vários sites armário sofá meu deus infinidade de sofás sofá de tecido sofá de couro sofá de de tudo que é tipo de de canto de pico de frente então tem muitos sites aqui que eles dão muito guarda-roupa é armário de tudo roupa cinto roupa de bebê pacote fralda café é se pensar eles dão é máquina disso louça muita louça se doa muita louça é panela essas coisas e carro também então tem gente tá lá a tenho um corça não sei o que lá adonir para vim buscar tá com um problema às vezes é dois com farol queimado ou tá convencendo a expertise mas você vai lá tem gente que ganha dinheiro fazendo isso pega compra o carro aluga um box e arruma lá a taca correda está estragada ele é porque que você não pode arrumar carro na rua a pessoa vai lá aluga um box box que eu digo é uma gará tipo uma garajinha olha quantos trailer aí ó isso aí o pessoal tudo no verão sai com eles então a pessoa às vezes é aluga um box aí às vezes é uma coisa bem insignificante uma coisa simples a pessoa vai lá troca as pastilhas de freio troca os amortecedor compra as peças da internet ganhou o carro vende ali por 500 francos mil francos 1500 francos 2000 francos depende ele ganhou o carro ah estão doando um carro lá no friburgo um carrinho que nem sair por exemplo aí você vai lá e busca o carro a vez que você trocar pneu troca o pneu e vende o carro você ganhou e assim vai tem muito carro para doar aqui ou quando não doa é muito barato então coisa interessante o problema aqui é não é você ter é você desfazer então às vezes não é bom você ter muita coisa muita tranqueirada porque é a movimentação sua aqui é como dizer é você guardar ficar guardando muita tranqueirada muita muita bujiganga às vezes a pessoa compra um sofá e para ela se desfazer da outra aqui está interditado tem que ir para cá então às vezes você tem alguma coisa e você tem que se livrar daquilo um armário como é que você vai se livrar de um guarda-roupa putz aí você tem a doa você comprou outro você doa aquele e o carro é a mesma coisa estacionamento aqui é muito complicado você paga caro para deixar o carro parado em rua às vezes você deixar na frente de um prédio a 120 130 francos por mês para deixar no tempo né 90 70 varia de lugar para lugar de comuna para comuna né comunidade para comunidade então é aí você compra outro carro onde é que você vai deixar aquele carro você não tem onde deixar é caro e tem que pagar pagando os impostos coisa que a pessoa doa doa ou dá ou vende barato então funciona mais ou menos nesse tipo aí paga se o seguro todo carro é obrigatório ter um seguro do mínimo até o mais complexo né mas é obrigatório por exemplo você se eu quebrar o carro agora aqui na estrada aqui ó o seguro vem me buscar vem com a com o guincho ali e vem me busca outra coisa que é interessante que por exemplo que eu fiquei sabendo de semana a polícia ela não para você em autoestrada ela te tira da autoestrada para a cidade mais próxima para saída eles nunca vão parar um carro no acostamento da autoestrada para fazer uma abordagem ou seja lá o que for o que acontece ela tem ali em cima onde vai o giroflex o giroflex é aquele coisinho que faz o barulho a luz ali ele tem um letreiro de led então o que acontece ele vai passar na sua frente e vai acender aquele letreiro com a palavra vem com a palavra ali é se não me engano acho que é sigmo é sigme e aparece lá no led em cima sigme aí o que acontece você tem que seguir o carro da polícia que eles vão te tirar da autoestrada da rodovia pra você ser ser submetido aos procedimentos de revista de de abordagem que for necessário agora eles não abordam assim e joga você para o acostamento ou coisa assim por exemplo só um caso extremo né se você tiver ali dançando com o carro ou fazendo uma cagada muito grande ali aí eles podem até parar você na autoestrada mas é nesse sentido eles fazem o que eles fizeram na verdade se eles quiser parar você eles param agora se simplesmente eles querem fazer uma averiguação de rotina alguma coisa eles tiram você quer ver que você não está oferecendo risco iminente eles tiram você da rodovia e abordam você com mais tranquilidade na cidade pra ficar mais seguro pra equipe de policiais e pra segurança dos passageiros essa é a forma mais correta mas não foge o caso deles te abordarem de uma forma brusca mesmo desde que se você estiver fazendo uma contravenção muito pesada ou sei lá alguma coisa assim que é muito tudo monitorado por câmeras então eles tem muita visão não tem esse imposto de polícia rodoviária que nem no Brasil que você tem que parar devagarinho passar não tem eles param onde eles achar que devem ser parado existe as bases nos lugares as comunidades assim mas não assim do lado da rodovia igual o Brasil ali que o policial fica ali do lado da rodovia parando os carros e verificando ali não tem assim especificamente pra isso mas eles monitoram por câmera e andam nas rodovias com carros paisanos com viaturas normais e aqui é uma polícia só que cuida de tudo tem os departamentos dentro deles lá da própria organização deles lá que trabalham os paisanos os coisas mas é uma polícia só tanto pra trânsito como pra prender como pra ir correr atrás de vagabundo é tipo unificado aí dentro da própria instituição se eu tiver falando errado gente me perdoa viu eu to falando meio por cima aí que as vezes alguém pode saber alguma coisa a mais que eu e em vez de criticar me ajuda não Jair é assim assim assado não é assim ótimo vou aceitar olha aí Murilo um avião ó ah que legal cara esse negócio é como que é aeroplano né aqueles aviãozinhos ali de voar no controle remoto então gente isso as vezes não eu não to dando informação não to ensinando eu to citando algumas coisas básicas por cima que nesse pouco tempo que eu to aqui que eu to sabendo né então pode as vezes ter alguma divergência alguma coisa espero que vocês me compreendam mas a princípio é isso aí mesmo que eu saiba se eu tiver errado eu peço que se tiver alguém que saiba e tem uma informação mais concreta e que tem o link tem o site tem a comprovação comenta pra gente põe aí ajuda isso é muito bom viu a gente ajudar as pessoas a entender como que funciona não é simplesmente chegar e condenar ah não é assim seu idiota burro tem gente que faz isso comigo você é burro não entende nada não sabe bosta nenhuma e fica falando isso não eu não sou dono da razão eu tô falando algumas coisas que podem fugir a regra do que eu tô falando isso aí pra você ter certeza você tem que fazer uma pesquisa bem profunda a coisa falando do dia a dia do princípio da gente aqui então sempre a vez aparece alguma coisa que não é bem aquilo que é é mais um pouco isso tem mais isso também tem mais aquilo também que nem o David e ele não consigo falar esse tipo de nome não só se eu pegasse tivesse vendo ele conhece bem aqui também um pouco das histórias aqui e ele sabe e ele fala ele foi que nem olha as papulas ali aquelas vermelhas ali então ele foi também ele já acrescentou ontem que a Suíça faz muita pesquisa científica essas coisas são pessoas que ajudam em vez de ficar falando xingando a gente às vezes agradeço a vocês um abraço espero que tenham gostado da conversa do bate-papo estamos chegando aqui já quase em casa olha lá a bandeira da Suíça olha lá confederação helvética deixa eu ver aqui pra cá pra lá vou voltar aqui que eu acho que é na outra linha ali hein olha quanto pé de maçã gente bonito hein é um cemitério ali hein só tem umas lajezinhas de pedra ali e as montanhas lá e no outro lado da França lá bonito né cidade organizada só não tem gente nas ruas mas tudo bem é o estilo do povo aqui lá no verão eles vão tudo pra virada do lago lá igual pato fica lá comendo cuspindo na virada do lago e molhando os pés bebendo vinho eu tenho que entrar no ritmo né tô aqui galera um abraço aí obrigado tudo de bom e bom início de mês aí né pra vocês começando o novo mês aí fui muito obrigado aí todo mundo que curte e acompanha os vídeos aí